Eu vou inicialmente pedir para o secretário Fernando Soares fazer a apresentação do Boletim das Estatais, que é a publicação que nós passamos a fazer trimestralmente e que neste momento nós estamos divulgando o segundo número. O Fernando vai fazer o destaque de alguns desses resultados e no final a gente faz um comentário e abre para perguntas. Tudo bem? Bom dia a todos. Quando o ministro falou, é o segundo nosso compromisso, é uma publicação trimestral dos macro dados das nossas estatais. O boletim é mais extenso, os senhores estão recebendo. Eu vou falar dos dados principais. Por favor. Próximo. Pode passar, por favor. Vamos. Aqui são alguns destaques, os senhores vão ver na apresentação. Pode passar. Esse é o primeiro dado. Em relação ao boletim que vocês receberam com os dados de dezembro de 2016, nós tínhamos 154 empresas estatais e agora já estamos com 151 empresas estatais. Ou seja, estamos com a continuidade do projeto de reestruturação das nossas empresas, com a tendência delas irem para o core business das suas atividades. Próximo, por favor. A BB Cor, a Telebras Copa e a Celguide são as três. A gente pode dizer um pouquinho mais na hora das perguntas. Em seguida, por favor. Esse dado aí é, de fato, do nosso orçamento de investimento, a execução do orçamento de investimento das estatais. Ainda apresenta uma baixa execução. Normalmente, no primeiro trimestre tem essa baixa execução. E, associado a isso, tem claramente o programa de reestruturação das nossas empresas. Onde é uma condição prioritária, nesse momento, a redução do endividamento das mesmas. Vamos seguindo. Pode seguir, que aí... Pode também. Por favor, pode ir seguindo. Aqui são alguns dados relacionados à evolução dos dividendos e os aportes também para primeiro trimestre. Ainda são poucas informações. Próximo, vamos adiante. Mais uma. Esse aqui é uma informação nova que a gente está agregando nesse boletim. Não queremos um boletim extremamente dinâmico, que tire e põe coisas todo o tempo, mas sempre que tiver uma informação que se mostre relevante, a gente vai agregar. Essa aí é uma informação relevante no sentido das despesas que nós temos com as nossas estatais dependentes, que a gente pretende também trabalhar fortemente na reestruturação, de forma que essa dependência do Tesouro Nacional venha a ser reduzida. O valor que nós temos da dotação para 2017 é 18,5 bilhões e, até o presente momento, a gente já gastou desse total 5,5, 5,6 bilhões de reais. Como eu disse, a nossa proposta é trabalhar aqui nestas empresas de forma a reduzir a necessidade desses recursos do Tesouro Nacional, quiçá tirá-las da dependência. Próximo. Esse aqui, como já foi dito lá na cerimônia, representa o endividamento das nossas empresas estatais. Em 2015, estava em 544 bilhões e reduziu para 437. No próximo dado, eu tenho alguns elementos a mais. Os dois principais grupos com endividamento são a Eletrobras e Petrobras. E no primeiro tri de 2017, fim dado agora em março, dá para perceber também uma ligeira redução do endividamento da Petrobras. Uma adicional redução do endividamento, desculpa, da Petrobras. Em seguida, também já foi apresentado, esses grupos, Grupo BB, Grupo Caixa, BNDES, Grupo Petrobras e Grupo Eletrobras, em termos contábeis, tanto por ativos ou patrimônio líquido, elas representam 95% das nossas empresas estatais. E o que nós vemos é um desses cinco grupos como um todo, um crescimento da lucratividade, que como foi falado no evento agora há pouco, um crescimento de quase 2.000%. Alguns destaques, esse crescimento da Petrobras de mais de 1.000%. Em seguida, isso aí é o valor de mercado vis-à-vis o valor patrimonial das nossas companhias listadas em Bolsa, em especial Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras. A gente continua vendo nesses gráficos a valorização dessas companhias. E aí a gente adentra na política de pessoal. É uma visão do Ministério do Planejamento, o aumento da eficiência e produtividade das nossas empresas estatais, e isso passa pelo princípio da necessidade de redução de despesas, inclusive a busca da eficiência em termos de pessoal. Portanto, em relação ao último dado, que foi de dezembro de 2016, que nós tínhamos em torno de 534 mil empregados nas empresas estatais, para esse primeiro trimestre de 2017, esse número caiu para 523%. Claramente, isso tem uma atitude otimizante nessas empresas e, obviamente, isso aqui é resultado também dos programas, dos planos de desligamento voluntário que estão sendo empreendidos no momento pelas empresas junto ao Ministério do Planejamento. Aqui são alguns dados relevantes em termos da faixa etária, sexo, média de tempo de serviço das empresas estatais. Esse é um dado que não se modifica tanto, não é um dado que eu vou ter tanta diferença em relação ao de dezembro de 2016. E, adiante, esse aqui é o dado referente aos reajustes das empresas estatais, dos empregados. Como eu estou falando do primeiro trimestre até março, nós estamos falando aqui de três resultados só de três empresas, a BGF, a Ingeprom e o Valec. A BGF tem um pouco acima, mas isso segue a Convenção Coletiva de Trabalho dos Securitários e a Egeprom e a Valec, J-POT, ainda na nossa visão da necessidade de reequilibrar econômico e financeiramente as nossas empresas, tem um reajuste um pouco abaixo da inflação corrente. Enfim, ministro, rapidamente, esses são os principais pontos. Eu acredito que, na coletiva, isso pode sanar outras dúvidas que venham a aparecer. Ok, obrigado, Fernando. Eu não vou repetir todo o discurso que nós acabamos de fazer. Eu acho que é importante apenas ressaltar que a condução das estatais faz parte de um conjunto muito amplo de ações estruturantes que nós temos conduzido no sentido da consolidação fiscal e econômica do país. Acabamos de anunciar também a mudança da meta de inflação, que sinaliza claramente também a direção de convergência com padrões internacionais que nós desejamos. E também assim o faremos na gestão das estatais, que é a busca de um padrão de excelência de gestão. E por isso o lançamento, que eu queria ressaltar, desse indicador de gestão que será aplicado a todas as empresas, de modo que a gente possa ter também algum nível de comparação entre a qualidade da gestão das empresas, para que elas possam naturalmente evoluir. Bom, eu vou encerrar por aqui, não vou ficar repetindo o que já foi dito. E vou então abrir para perguntas. Primeira pergunta, então... Sobre o assunto da palestra. Primeira pergunta, Correio Brasiliense, Antônio Timóteo. Bom dia, ministro. Bom dia, secretário. Bom, tenho várias dúvidas. Primeiro, vocês disseram que Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras já cumpriram, já se adaptaram todas às leis estatais. Quantas empresas ainda não cumprem 100% da lei das estatais? Outra coisa, das 154 ou 151 empresas estatais, quantas tiveram prejuízo em 2016 e quantas tiveram lucro? E quantas já reverteram isso no primeiro trimestre de 2017? Além disso, o senhor mencionou que a imprensa dá muito destaque aos dirigentes de estatais. A gente tem ainda um número enorme de dirigentes de estatais, que foram nomeados por este governo antes da aprovação e não cumprem os requisitos da lei. Quantos são esses dirigentes que não cumprem os requisitos da lei, mas se beneficiam por ter sido nomeados antes da publicação? Quando nós falamos do BNDES, do Grupo do Banco do Brasil e do Grupo Petrobras. Para ter uma ideia, o Banco do Brasil, nós estamos falando de 16 empresas. Então, a primeira questão que você tem que falar é em termos dos grupos. Então, nós estamos agregando nos grupos. E aí, obviamente, é o restante, além desses grupos que a gente está implementando. Vamos já agora formalizar toda a documentação para modificar o estatuto da Eletrobras. E a Eletrobras, aqui nós estamos falando de mais 38 empresas. Você tem a RUD, mais as 38 empresas. Então, esse mecanismo vai ser implementado proximamente. Estamos falando que nós temos até 30 de junho do ano que vem para fazer isso. Então, nós estamos fazendo em adiantado a lei. A outra questão... Desculpa. Ah, está. Perfeito. Eu tenho uma questão que as empresas de capital aberto, eu consigo ter essas informações trimestralmente. Nós também estamos agregando nos estatutos dessas outras empresas e na governança dessas outras empresas, os resultados trimestrais. Então, o que aconteceu? Nós tivemos as Assembleias Gerais Ordinárias das Empresas Estatais até agora, em abril, e essas informações foram prestadas lá para o Ministério do Planejamento em maio. Nós estamos compilando todas essas informações para apresentar o resultado definitivo do resultado de todas as empresas em 2016. É um trabalho hercúleo, mas vai ser apresentado proximamente para os senhores. No próximo número. Com certeza, ministro. No próximo número vai ser apresentado. É que, como eu expliquei, a divulgação de resultados trimestrais não era uma obrigação antes. Ela passa a ser agora. Também é importante explicar que a aplicação das determinações da lei estatais tem fases. Todas as empresas estão dentro das fases, não há ninguém descumprindo as fases previstas. O que aconteceu e que é relevante é que algumas já cumpriram 100%. Então, a gente já deu o verdinho para eles. E a questão do resultado trimestral de cada uma, infelizmente, nós só vamos ter no próximo número do boletim. O resultado de 2016 ainda está sendo compilado. Isso, porque o que acontece? As empresas de capital aberto, as que não são de capital aberto, aliás, eu só consigo os resultados no balanço anual. Esse balanço anual é fechado. A maioria das empresas, entre março e abril, enfim, aprovação em conselho, assembleia, etc. Isso finalmente vai acontecer em maio. Essas informações chegaram no Ministério do Planejamento em maio, nós estamos consolidando a informação dessas diversas empresas. E aí, o que acontece? A gente quer que o boletim seja trimestral, ele será trimestral. No próximo trimestre, a gente vai ter esse balanço fechado para todas as empresas, e não esses cinco grupos. Aqui pese que esses cinco grupos representam 95% do valor das empresas estatais nossas, em termos de patrimônio líquido ou ativo. Dirigentes, a SESH, nesse quesito, aliás, na época não era nem SESH, era o DEST ainda, imediatamente ao lançamento da lei, nós já dialogamos com a nossa conjur, e a nossa análise foi que os requisitos da lei, particularmente o artigo 17 da lei, era de aplicação imediata. Então, todos os dirigentes estatais, a partir daquela data, e, obviamente, desse posicionamento do então DEST, que, inclusive, encaminhou correspondência para todos os ministérios supervisores e dirigentes estatais, que deveria até ter o seguimento agora, a partir dos requisitos determinados na lei 13.303. Então, todos, a partir da lei 13.303, seguem as novas regras e ditames estabelecidos. Próxima pergunta. Estadão, Anne. Oi, bom dia, ministro. Ainda sobre essa questão da nomeação de pessoas para estatais, os senhores estão colocando a questão de que, desde que a lei foi sancionada, todas as nomeações seguem esses critérios. Mas o que acontece com as pessoas que foram nomeadas antes da sanção da lei? Elas continuam nas empresas? Tem alguma previsão de quando elas vão sair? Como é que funciona essa questão de continuar ou ser reconduzido ao cargo? A minha pergunta é porque, na semana passada, isso ficou muito claro que isso ainda é um problema nas estatais, uma vez que o presidente da Eletrobras fez uma reclamação, uma reunião de sindicalistas, que acabou vazando e deixou claro que esse problema de nomeação continua na empresa, ele até usou palavras bem fortes a respeito disso. A minha outra pergunta é a respeito da palestra do secretário, a respeito da independência, do objetivo de que se quer dar independência para as estatais em relação ao orçamento do Tesouro. Então, aproveitando a oportunidade que os senhores estão aí, qual que é a alternativa para algumas das principais estatais que a gente tem hoje? Nós temos aí na Petrobras uma pendência com o governo em relação à sessão onerosa. A gente tem a Eletrobras com pendências em relação a fundos setoriais. A Infraero e os Correios com despesas muito acima do orçamento e dando prejuízo há muitos anos. Queria que fosse colocado as alternativas para algumas dessas empresas. Bom, primeiro a questão das pessoas que estão cumprindo ainda mandatos nomeados anteriormente à lei. Essas pessoas, digamos, têm o direito garantido pela própria lei de cumprir esses mandatos. Então, na medida em que haja a renovação dos mandatos, aí sim é que elas terão que ser verificadas do ponto de vista das regras de nomeação. Então, aqui uma questão de cunho legal que também precisa ser respeitada. A outra questão que você pergunta, na verdade são perguntas sobre a situação particular de cada empresa e as discussões jurídicas que algumas delas têm com o Tesouro, com outros órgãos de governo. Então, bom, primeiro a questão da seção onerosa é uma questão contratual, está em andamento a discussão jurídica. Então, não é uma questão gerencial, é uma questão jurídica. A Eletrobras teve uma recuperação de resultado espetacular até, resultado de uma reestruturação, resultado do reconhecimento de ativos regulatórios, resultado de uma mudança importante de gestão. A Infraero está também adotando uma série de ações gerenciais de contenção de despesas, tem um programa de desligamento em andamento, há uma série de ações de gestão que a Infraero está adotando no sentido de reduzir o seu quadro de pessoal, reduzir as suas despesas e, portanto, recuperar a sua rentabilidade. Os Correios também fizeram já várias ações de melhoria da sua eficiência operacional, em especial, fez um amplo programa de desligamento de pessoas e fez a redução de cargos gerenciais, fez mudanças operacionais que estão melhorando a logística. Então, ações dessa natureza continuarão a ser implementadas e o foco dessas empresas hoje é a recuperação da sua rentabilidade e, nesse sentido, têm tido e continuarão a ter todo o apoio do governo federal, em particular, do Ministério do Planejamento. Emanuel Ventura, Jornal Globo. Ministro, bom dia. O governo está comemorando hoje um ano das leis das estatais. Ocorre que, em março deste ano, o governo publicou no Diário Oficial da União nomeações na Itaipu, especificamente, contrariando a própria lei das estatais e só recuou disso depois que a informação foi publicada. Como é que está esse monitoramento, especificamente nessa questão das nomeações que ferem a lei, o governo está monitorando, como é que o governo está fazendo para ver isso e está seguindo, de fato, a lei, porque só seguiu a lei na casa da Itaipu depois que foi publicada a informação. Antes disso, se não tivesse sido a notícia, não teria passado a nomeação mesmo assim. É isso. Obrigado. Todas as empresas hoje já contam... Quer dizer, todas as nomeações hoje passam pela avaliação do cumprimento das regras da lei de responsabilidade das estatais. Além disso, as empresas já estão implementando os comitês de elegibilidade. Então, cada nomeação da empresa passa pelo comitê de elegibilidade que vai verificar não só esses requisitos, mas outros requisitos de qualificação profissional, técnica e gerencial necessários para aquela empresa. Então, as empresas estão já implementando, muitas já implementaram, e vão estar com tudo isso implementado. Até quando tem que estar com todos os comitês? Até... Eram dois anos, não é? Isso. Tem um prazo de dois anos para que todas elas tenham os comitês implementados. O caso de Itaipu, na verdade, o nosso entendimento é de que a lei não se aplica, uma vez que Itaipu tem um tratamento jurídico especial por ser, na verdade, uma empresa binacional. Então, a questão jurídica não seria exatamente assim. Entretanto, o governo teve a sensibilidade de fazer a adequação das nomeações ao que seria o análogo, aplicando também no caso da Itaipu. Daniel, Valor Econômico. Boa tarde, ministro Diogo. Boa tarde, secretário Fernando. Se eu puder só dividir em duas questões também. A primeira é sobre um mecanismo que apareceu recentemente em pelo menos uma das estatais, que foi os Correios. Várias estatais estão fazendo programas de demissão voluntária, de desligamento voluntário, e algumas não conseguiram atingir suas metas. E aí passou-se a falar de um mecanismo de demissão motivada. Isso tem algum amparo legal? Isso está sendo analisado no âmbito da SESTE, no âmbito do Ministério, já para que se leve a cabo, mais adiante? E aí, se eu puder fazer a segunda questão em seguida, por favor. Primeiro que uma empresa estatal, ela tem o mesmo estatuto trabalhista de uma empresa privada. Então, a mesma lei trabalhista que se aplica para o PS, se aplica para os Correios, se aplica para a Infraero, para o Banco do Brasil, e assim por diante. Então, os mecanismos de gestão disponíveis para a empresa são os mesmos. Daí, a dizer se vai haver ou não aplicação dessa questão que você menciona, eu não sei te dizer. Mas o fato é que não há nenhuma vedação jurídica para isso. O fato também é que as empresas, na verdade, estão fazendo ações internas e importantes de redução de despesas e corte de custos e melhoria da rentabilidade. E é isso que nós propugnamos e defendemos junto às empresas. A segunda questão que eu ia colocar, e sem deixar de reconhecer os números expressivos que vocês apresentaram, mas voltando a essa questão muito sensível das nomeações, não duvido nem um pouco, muito pelo contrário, que a letra da lei esteja sendo cumprida rigorosamente. Os critérios de nomeação são estabelecidos e o governo, aparentemente, tem seguido ao pé da letra tudo o que diz. O espírito da lei, no entanto, era de que houvesse uma blindagem de indicações políticas, de indicações partidárias. E a gente sabe, eu acredito que vocês mesmos saibam, que houve nomeações muito recentes para o Conselho de Administração da Infraero, para vice-presidências dos Correios, para a Postal Saúde, que são indicações feitas abertamente por políticos, de pessoas sem conhecimento da área, e que podem cumprir a letra da lei porque elas realmente não são filiadas ou não vêm de sindicatos, mas não é o espírito da lei. E queria saber por que isso continua acontecendo, talvez não generalizadamente, mas certamente há casos em que isso acontece. Bom, por cumprir, como você diz, o texto da lei, pessoas que não tenham conhecimento da área não podem ser nomeadas. Portanto, as nomeações que tenham sido feitas, todas respeitaram o texto da lei e o espírito da lei, no sentido de que as pessoas que estão sendo nomeadas tenham experiência equivalente para assumir esses postos no governo. Então, eu entendo que estamos seguindo não só o texto da lei, mas o espírito da lei, sim. O que não veda, e é importante isso deixar claro, que haja uma manifestação de algum grupamento político a favor deste ou daquele dirigente. Não é disso que se está falando. O que a lei, o espírito da lei é que não haja a interferência na gestão e que, portanto, pessoas vinculadas à atividade política estrito-senso não possam estar atuando nas empresas ao mesmo tempo em que atuam politicamente. Agora, a natureza do Estado é uma natureza política com P maiúsculo. Essa é a natureza do Estado. A existência do Estado existe porque existe um processo político. Última pergunta. Flávia Correio. Gazeta do Povo, desculpa. Tudo bom, bom dia. Sobre salários nas estatais. A gente ainda tem salários muito altos, principalmente nos altos escalões, e principalmente das pessoas que são, por exemplo, cedidas para prestar serviço aqui no Poder Executivo ou em outras empresas públicas. Eu queria perguntar se para os senhores, os senhores consideram que os salários são altos, se isso é de fato um problema ou não, os senhores acham que está aderente, tanto no escalão médio como alto, e o que poderia fazer sobre isso? Até porque muitas vezes essas pessoas acumulam benefícios, juntando com o DAS, com os jetons, e se os senhores pretendem fazer, veem como um problema isso, e até também algumas decisões de TCU, por exemplo, que estão obrigando as estatais a mostrarem esses salários. Bom, eu vou por partes. Primeiro, a situação de pessoas das estatais que estão cedidas. Então, nós temos sempre propugnado o cumprimento da legislação e das determinações do TCU, e, em particular, neste item, a aplicação do limite do teto do serviço público também a essas pessoas cedidas. Então, inclusive, nós estamos preparando uma proposta de decreto para regulamentar a aplicação desses limites aos cedidos, cedidos das estatais para os órgãos do Executivo. Não, aí há uma confusão. A pessoa não pode receber DAS nas estatais. DAS é um cargo exclusivo do Executivo. Quem está cedido, ele vem para cá e vai receber. O que nós estamos dizendo é, ele estará limitado ao teto do serviço público com todos os valores, está certo? Todos os valores. Então, o governo só vai pagar por ele o valor do limite do serviço público. Evidentemente que haverá algum mecanismo de transição, porque as pessoas hoje estão trabalhando, estão empregadas, fazendo atividades importantes. Então, haverá também algum mecanismo de transição. Mas a aplicação será exatamente, como eu disse, dentro do limite do teto de remuneração do serviço público. É preciso explicar que, no caso das estatais não dependentes, bem claro, estatais dependentes, aplica-se também o limite do teto. As estatais não dependentes, não são sujeitas e nem poderiam ser aos limites do teto remuneratório, porque são empresas que concorrem, competem no mercado e, portanto, precisam oferecer salários e remunerações aos seus empregados e dirigentes compatíveis com as empresas com as quais as estatais concorrem no mercado. Então, nesse caso, não se aplica o teto da remuneração do serviço público. Entretanto, deve-se aplicar este princípio que eu mencionei exatamente, de ter salários e remunerações compatíveis com os mercados onde essas empresas atuam. Então, essa é a diretriz que o Ministério do Planejamento tem adotado na definição das regras de remuneração para as estatais. Não. O decreto é para as sessões feitas para todos os órgãos do executivo, de qualquer estatal. Então... O inverso não existe. Bom, os servidores já estão submetidos ao teto remuneratório. Não. Servidores públicos já estão submetidos ao teto remuneratório. Isso já é um dado. E não haverá nenhuma alteração a respeito disso. O que se está discutindo é a aplicação do teto remuneratório aos que são empregados de estatal e que são cedidos para o governo. Então, eu tenho um sujeito que é empregado, não sei, do Banco do Brasil, da Caixa, da Petrobras, não sei o quê, e ele vem para o governo trabalhar no ministério qualquer. Então, essa pessoa passará a ser submetida também ao teto remuneratório do Serviço Público Federal. O teto não vai incidir sobre a parte que a estatal paga para ele. Ou seja, ele vai receber o salário dele do Banco do Brasil... Não, não, não. E o teto vai incidir sobre a parte que o tesouro paga para ele. Não, não, não. É exatamente isso que nós estamos regulamentando. O teto vai se incidir sobre a remuneração dele, total. Está certo? A remuneração global. Hoje, ele não vinha sendo submetido, ele recebia a remuneração dele e receberia o DAS. A partir daqui, não. Nós vamos dizer o seguinte, a União só vai pagar até o teto. Essa é a regra que será estabelecida conforme a nossa proposta. Isso. Como eu disse, nós estamos elaborando a proposta, não está pronta ainda. Nós teremos que fazer alguma regra de transição para que isso não implique uma desmobilização imediata de um contingente de pessoas que está hoje no Poder Executivo. Então, isso nós ainda estamos elaborando. Só... É só para esclarecer, ministro. O senhor falou que ela não vale para estatais não dependentes, que migrem para o governo. Não. Está confundindo. Ou vale para todas as estatais. Vamos explicar de novo. Está bom. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a remuneração do empregado que trabalha na estatal. O empregado que trabalha na estatal tem duas situações diferentes. Uma, a estatal é dependente do Tesouro Nacional. Ou seja, para o seu funcionamento, ela depende que o Tesouro mande dinheiro. A outra é a empresa estatal que não é dependente do Tesouro. Para a estatal que é dependente do Tesouro, já se aplica o teto remuneratório. As regras remuneratórias dele são semelhantes às do serviço público geral. Para a estatal que não é dependente, a diretriz que nós adotamos é a remuneração compatível com o mercado onde a empresa atua. Então, era a situação número um que se divide em duas. Então, é a remuneração do trabalhador que está trabalhando na estatal. A outra situação é o empregado da estatal que está cedido para o governo. Esta não tinha regra, não tinha uma regra específica e nós estamos propondo que passe a ter uma regra clara, específica, dizendo que também se aplica a eles o teto remuneratório do serviço público federal. Está certo? Eu só queria que o senhor respondesse não só sobre a questão de cedidos, mas se o governo vê a questão salarial, os atuais níveis de salário, como um problema, algo que deva ser trabalhado para melhorar a situação das estatais. Temos trabalhado a questão da despesa de pessoal no seu conjunto, nas estatais, do ponto de vista de haver uma maior eficiência das empresas. Então, eu vou te dizer que isso tem sido objeto de atenção constante do governo, que é a evolução das despesas de pessoal das estatais e também do governo, claro. Está encerrada a coletiva. Muito obrigada a todos. Ótimo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Você acompanhou ao vivo direto do Palácio do Planalto a entrevista coletiva do Ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e do Secretário das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento sobre um ano da lei de responsabilidade das estatais. O secretário Fernando Ribeiro Soares apresentou o Boletim Trimestral das Empresas. Disse que em 2016 haviam 154 empresas e que agora, em 2017, são 151 empresas. Número que já é resultado do programa de reestruturação e redução do endividamento das empresas. A dotação para as estatais este ano chega a 18 bilhões e meio de reais, mas o governo está trabalhando para reduzir a necessidade de as empresas recorrerem a recursos do Tesouro Nacional. Ainda na coletiva, foi divulgado que o endividamento das estatais caiu de 544 bilhões para 437 bilhões de reais. O Boletim das Estatais mostra também que no ano passado haviam 534 mil empregados nessas empresas e que no primeiro trimestre deste ano esse número caiu para 523 mil empregados. Resultado da política de reestruturação de pessoal e também de programas de desligamento. A ideia é aumentar a eficiência nas estatais, melhorar a logística, reduzir despesas e aumentar a produtividade. Nós encerramos essa transmissão por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou no nosso próximo Boletim de Notícias, às 3 da tarde, no Repórter NBR. Obrigada pela sua companhia, uma boa tarde. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho